Esse som que a gente acabou criando, que a gente batizou da Banda for Action, não é nem meu, nem do Roger. Eu não faria esse som sozinho. E o Roger também não. Nem o Felipe, o Aposano. Eu acho que é uma dica boa para as pessoas. Se você quiser lutar muito bem Jiu Jitsu, é bom ficar com um cara que sabe bem Jiu Jitsu. Se você quiser cozinhar, ficar do lado grande, cozinhar. Se você quiser tocar bem, se você faz, arruma grandes músicos, sejam seus amigos e cola nos carros. Fazendo música bem, fazendo com o coração, não é uma obrigação, vamos lá ensaiar porque não tem que ensaiar não. A gente está ensaiando, rindo, curtindo. Você sabe que para mim o solo vira um solo construído depois que eu ouço a gravação? Sim. A música ela realiza a última função dela, uma função maior, quando você toca entre outros músicos, com outros músicos, com essa interação e com a interação da plateia. Da plateia. Quando eu percebi que a coisa ia ser meio nesse clima, eu fui para o meu home studio e me preparei para isso. Eu criei situações de treinar com a luz mais escurinha, abaixar o back in track e tocar guitarra alta pra caramba, fazer o contrário, o back in track alto, porque você vai encontrar isso ao vivo. A crença diz o contrário, você tem que estar perto, tem que crer em Deus, tem que estar junto, tem que aproximar. Unir e não separar. É, unir e não separar, separar é horrível, né? Discriminar. Que loucura é essa, né? O maior prêmio que a gente pode oferecer para essa galera nesses concursos é poder filmar eles tocando com a gente, colocar esses vídeos nos nossos canais e apresentar essa galera que está escondida em algum lugar para o nosso público. Eu acho que esse é o maior presente, eu acho que a gente pode oferecer. Cara, vocês usam uma afinação baixa, não é possível. Perfeito. Está muito pesado. Como é que você tem que pensar? Tem um artifício aí, né? Eu queria desejar a Guitar Load, vida longa e próspera, esse pessoal que ajuda a guitarra. Obrigado Guitar Load aí, parceiro de longa data, isso aí.